Música Boa tarde! Veja o que o TV Nação preparou para você! No programa de hoje, um balanço do Festival Nação Cultural, que durante o ano passado, esculpiu a política cultural do Estado e levou diversão e arte às suas 12 regiões. Pernambuco, Nação Cultural, é real. E é real por quê? Porque conseguiu conciliar teoria e prática. No Conversa de Camarim, o maestro Rafael Garcia fala sobre o Festival Virtuose, um celeiro de mestres e de jovens talentos da música erudita. Eu me di conta que nenhuma das escolas de música tinha orquesta e eu sempre pensei que era algo fundamental. Então foi aí que começamos a trabalhar, que conseguirá a melhor orquesta da cidade do Recife. No quadro da Na Rede, um bate-bola com o videomaker Diego Trajano. O Ademir Menezes também conhece como Queixada, um ex-jogador de futebol que começou aqui no esporte, no estádio da Ilha do Retiro, onde a gente está, e terminou a carreira aqui no esporte. Isso é só o começo, tem muito mais vindo por aí. TV Nação, o programa da cultura pernavulcana. O Maragatulhão-Goroado é um grupo que se encontra com... só que a minha convivência nele está com 13 anos, né? Estou indo para 14. E dando sequência, tentando dar sequência, aquilo que Luiz de França deixou. Aí fomos reconhecidos como Patrimônio Cultural Vivo, recebemos o Prêmio da Cultura Viva, manifestação infeccional do Ministério da Cultura. Para você, qual a importância de um ponto de cultura aqui em Águas Cumpridas? Para a comunidade é uma coisa boa, tá certo? E para os grupos também, porque agora seria muito bom que os grupos tentassem fazer uma coisa para se tornarem autossustentáveis. E não ficarem só pensando nesse dinheiro do governo, né? Que vem do ponto, que vem do ponto. Quer dizer, quando acabar o ponto, acabar o dinheiro, acabou tudo, né? E a gente não vem, porque às vezes, Luiz de França está fazendo 146 anos. E toda uma luta, uma trajetória aí danada, e a gente já vinha trabalhando. Quer dizer, com o ponto de cultura, foi bom por causa do dinheiro, que é mais o impacto que dá, né? E você passa a fomentar a coisa e se tornar autossustentável. E qual a importância para o Maracatu de ser um patrimônio vivo da cultura pernambucana? Olha, eu creio que é muito importante, porque já era tempo, né, de ter acontecido isso. Porque, pelo menos, a gente sabe que é uma coisa que é lei, que não vai se acabar, e que vai ficar vitalíssimo. Só se acaba se o Leão Corrado se acabar. Para a gente é, né? O reconhecimento não deixa de ser uma coisa que premiou bastante o grupo, tá certo? E elevou também, porque a gente agora sabe que temos uma sustentabilidade. Carnaval Um artilheiro no meu coração é um filme que foi produzido em praticamente dois anos, né? A gente tem praticamente um ano aí de pesquisa, de pré-produção, e mais um ano aí entre roteiro, filmagens, gravações, mais pesquisa, e da edição, né? Uma edição que demorou também bastante tempo, quase 21 horas de entrevista, onde tivemos 23, eu acredito, 23 entrevistados, entre jornalistas, ex-jogadores de futebol, historiadores, técnicos, pessoas importantes que contaram a história, conseguiram documentar, através desse filme, a história de Ademir Marques de Menezes. O Ademir Menezes, também conhecido como Queixada, um ex-jogador de futebol, que começou aqui no esporte, no estádio da Ilha do Retiro, onde a gente está, e terminou a carreira aqui no esporte. Nesse ciclo aí, passou antes por Vasco, por Fluminense, e pela Seleção Brasileira, onde foi, com certeza, um dos maiores jogadores de toda a história do Brasil, do mundo, e da Seleção Brasileira, né? Aproxima esse gol, levanta para Ademir, já desceu Ademir, mas no Vasco de Calaporto, o espetacular defesa do arqueiro! Se Ademir empatasse aquele jogo, aí não adianta, hoje a discussão é a seguinte, Pelé ou Ademir? Eu sou eterno vice-campeão, eu e a turma de 50. E a gente tem como obrigação, acho que, resgatar a história desse jogador, que tem uma estátua aqui na frente do esporte, o Ademir tem, e a gente passa na frente da estátua, a criança, o mais velho, o mais jovem, e se pergunta, quem é esse cara, que tem uma estátua aqui na frente do esporte? O que é que ele representa? O que é que ele fez demais para ter uma estátua? Quem é Ademir Menezes? Queixada? Queixada que eu conheço é essa aqui minha. Ademir Menezes, não sei de quem é que você fala, quem é esse Ademir Menezes? Ademir, o que eu me lembro é o Ademir da guia do Palmeiras, agora esse Ademir Menezes, não tem nada a ver com essa estátua não, O Nação Cultural é um site que está aí no ar já há algum tempo, e tendo o vídeo da gente como um dos mais acessados, eu acho que é uma grata surpresa para a gente, não acreditava que fosse talvez o mais acessado do portal, quem quiser vai lá, www.naçãocultural, o vídeo está lá inteiramente grátis, você pode ir lá colocar o play, espera carregar e curte um artilheiro no meu coração, na íntegra na Ação Cultural. Contração Ademir, gol! Todo Brasil Ademir! Direto do Teatro Santa Isabel, tira a conversa com o maestro Rafael Garcia, um descobridor de virtuosos. Virtuoso é uma pessoa que possui uma habilidade fora do comum ao tocar um instrumento. Imagine quando várias pessoas assim se reúnem. Esta é a proposta do Festival Virtuoso, Festival Internacional de Música de Pernambuco, que chega à sua 12ª edição, apresentando o que há de novidade na produção erudita contemporânea, além de interpretações de peças de grandes autores, como Bach, Mozart, Schumann, além de Vila Lourdes. E entre as atrações do 12º Virtuoso está a Orquestra Jovem de Pernambuco, regida pelo maestro Rafael Garcia e com quem a gente conversa agora. Boa tarde, maestro. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de saber como é que surgiu a Orquestra Jovem de Pernambuco. Em os anos 80, eu já morava aqui no Recife e eu me di conta que nenhuma das escolas de música tinha orquestra e eu sempre pensei que era algo fundamental. Então, foi aí que começamos a trabalhar, que é considerar a melhor orquestra da cidade do Recife. E qual a importância de uma orquestra formada por jovens participar de um festival como esse, Virtuoso, juntamente com nomes internacionais? Eu penso que é uma oportunidade única para os jovens que sempre têm, através do Virtuoso, esse contato com grandes artistas internacionais. Se o senhor falasse um pouco sobre o homenageado, um grande músico brasileiro, Heitor Villa-Lobos, por que esse ano essa homenagem do Virtuoso a esse maestro? Pronto. Ele estaria cumprindo agora 50 anos da morte dele, então, não cabe dúvida, ele é o compositor brasileiro mais famoso no mundo. Durante esse homenage, estamos trazendo o diretor do Museu Villa-Lobos do Rio de Janeiro, o violonista Torilio Santos, que é de fama nacional e internacional, para ele tocar a música para o violão de Villa-Lobos e compositores da época dele. Obrigada, Márcio Garcia, e viva a música erudita brasileira, viva a música erudita mundial. Este é o Museu Murilo La Greca, situado em Parnamirim, no Recife, e que atualmente apresenta a exposição entre modernidades do próprio Murilo La Greca. Para você que está ligado no TV Nação e está interessado em conferir a exposição, o museu está aberto de terça a sábado, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. TV Nação, venho conferir. Murilo La Greca nasceu em Palmares em 1899. Em Recife, é um dos fundadores da Escola de Belas Artes em 1939 e ficou conhecido por calcar a sua obra no movimento novitiento italiano. que desafiou as tendências modernas que seduziam o mundo no início do século XX. Além das exposições de longa duração deste acervo, o museu ainda oferece cursos, oficinas e exposições de arte contemporânea, como o projeto Amplificadores que acontece no mês de julho, lembrando aos interessados que o edital acontece no mês de março. Agora um aviso muito legal para os pais e responsáveis da criançada, pais que estão ligados no TV Nação é que no mês de janeiro aqui o Museu Murilo Lagreca oferece oficinas super legais de arte. Traga uma criançada, venham ver como funciona TV Nação, o programa da cultura pernambucana. Recife, não a Veneza americana, não a mal-estar dos armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendia a amar depois das revoluções libertárias, mas o Recife sem história e literatura, Recife sem mais nada. Recife da minha infância. Manuel Bandeira e aqui ao meu lado Malungo, poeta contemporâneo. Cadê o verso, Malungo? Um dardo lançado no olho do alvo, uma ponte, sapatos e água suja, um careca meio calvo, uma escada rolante preguiçosa, uma rabeca e a dita cuja neca de se apaixonar. A foto do Recife, um prêmio igual aqui na Daloto, passos de frevo e os sinos dobrando dentro de mim e eu, eu me derramo todo por cima da cidade, as pontes e suas bolsinas de marfim. O povo do Recife se move assim como fio e eletricidade, caixa do porto, sacos, navios, putras e saudades de Luanda, um marco zero quase morto pelas lutas nas rodas de ciranda, os pompos e os grãos soltos espalhados pelo chão, o olho d'água nasce na cabeceira da cabeça e deságua poesias nos riachos do coração. Estamos de volta direto do Museu Regional de Olinda. O Murel, como o museu é chamado, está situado numa antiga residência episcopal localizada na Rua do Amparo. O Belo Solar em estilo colonial data de 1745. O museu foi fundado em 1934 em comemoração ao quarto centenário da chegada de Duarte Coelho, a então capitania de Pernambuco. A exposição permanente do Murel foi montada de acordo com as características originais da casa e com os costumes dos seus primeiros moradores. Aqui, o visitante faz uma viagem à vida cotidiana do século XVIII. Também está exposto na Casa Museu um originalíssimo presépio do século XVIII em argila policromada de autoria do artesão português Machado de Castro. Você pode visitar o museu de terça a sexta das nove às doze e das quatorze às dezoito. Sábados e domingos das quatorze às dezoito. O cinema fabrica esperanças assim o definiu Jean-Luc Godard une o sertão à beira-mar e aproxima a verdade da esperança diverte denuncia e descansa a alma e as angústias da vida ri e chora numa mesma despedida chora e ri no mesmo plano modifica-se ano após ano e novas magias se somam às antigas. O TV Nação tudo bem, Marcelo? O TV Nação com muito prazer com muito orgulho recebe nesse momento a falar sobre cinema Marcelo Gomes. E aí, meu amigo? Em homenagem ao meu amigadinho eu vou lhe perguntar você está feliz? Rapaz, feliz demais. Primeiro eu estou nesse templo do cinema que é o cinema São Luís, né? Eu não vim aqui há muito tempo e fiquei muito emocionado com a restauração do cinema do cinema que eu venho aqui desde pequeno. Mas como é que anda o cinema na tua visão, Marcelo? Como é que anda o cinema no Brasil? E em Pernambuco? É, eu, assim, as pessoas quando perguntam pra mim mas o que é que está acontecendo em Pernambuco se vocês produzem tanto cinema? Eu falo olha, milagres é melhor não se explicar. Teve um grupo de cineastas que faziam curtas nos anos 80 que continuaram produzindo os filmes nos anos 90 onde eu entrei nesse grupo e foram grupos que exigiram dos poderes públicos dos poderes municipais estaduais e federais que fizeram um grupo de... Fizeram ouvir. E ouvir pelas autoridades e assim eles desenvolveram concursos, né? Agora, por outro lado também havia essa cietade esse desejo de fazer cinema que às vezes eu digo que é o mesmo desejo que existia nos anos 20 com os pioneiros do cinema, né? Eu acho que já existia essa tradição histórica de Pernambuco, né? Amigos e amigas que estão ligados e ligadas no TV Nação Marcelo Gomes é o seguinte é Maracatu Maracatus Clandestina Felicidade Cinema Aspirinas e Urubus e agora coisas novas estavam me dizendo que voltou a ficar aqui no Recife a morar no Recife porque o projeto de agora vai ser filmado vai ser trabalhado aqui em Recife e Pernambuco Quais são as novidades? Eu estou fazendo um projeto que é sobre os jovens classe média de Pernambuco naquele momento que você deixou a faculdade você não tem mais a desculpa de ser estudante, né? Você tem que se deparar com a vida e aí começam a surgir os primeiros dilemas profissionais e com esses dilemas profissionais desencadeiam dilemas existenciais e também dilemas emocionais eu acho que é o filme que eu queria ver quando eu tinha 23 anos e não via e eu acho que tem outra coisa que tem que estar presente muito bem nesse filme é a urbanidade que o país está vivendo esse processo quase violento de desenvolvimento urbano das cidades o que é que é o Recife há 30 anos atrás o que é o Recife agora na cidade vertical o que foi? não nada não é que esse filme é tão triste triste? eu acho feliz é feliz mas é triste a gente começa a pensar na vida e a pensar na vida da gente uma vida que devia ser assim buscar a felicidade demais meu amigo agora pra gente ir chegando nos finalmentos essa história desse prêmio mais do que merecido como é que é entre os 10 entre os 10 melhores cineastas da década como é que é isso? todo final de década surgem surgem essas listas e aí o jornal o Globo fez uma lista convidou jornalistas estudiosos em cinemas críticos e uma massa crítica de 515 pessoas e fizeram uma lista dos 10 melhores filmes da década uma lista que incluía mais de mil filmes que foram produzidos sei lá nos últimos 10 anos e o nosso filme tava lá o cinema as pirâmides urubus a moça podia ser artista de cinema não eu não não? por que não moça? porque eu quero ser feliz esse povo que aparece aí nem tem cara de quem é feliz mas o que eu fico feliz é porque de uma forma ou de outra o filme da gente ficou na memória dessas pessoas que votaram nessa lista e a gente faz cinema pra ser lembrado pra instigar a imaginação pra instigar a emoção e a memória das pessoas então se depois de 5 anos meu filme tá na memória das pessoas eu tenho que ficar feliz e agora eu te pergunto se tu queres dizer mais alguma coisa pra gente fechar essa entrevista deu pra você você tem algum recado o que eu queria dizer pras pessoas é que se elas tiveram a oportunidade de vivenciar uma sessão de cinema do São Luís façam isso e cheguem bem antes do filme começar porque só esse esse trabalho de iluminação que fizeram aqui de restauração da iluminação e dos vitrais de São Luís vale a pena a experiência eu me lembro que o meu primeiro filme que eu vim assistir aqui eu era pequeno e antes de começar o filme a luz apagou e acendeu as luzes dos vitrais e depois eu fui para outro cinema e falei cadê o vitral não tem eu pensava que fazia parte da magia do cinema passou eu fico muito feliz de poder estar aqui para ver mais uma vez como se fosse a primeira o palio perfumado que é uma virada de página na história do cinema brasileiro e aí como foi a recepção na reabertura do cinema São Luís eu acho que foi muito legal é muito interessante eu acho que é uma forma da gente poder resgatar o cinema no centro da cidade e oportunizar várias pessoas de poderem voltar ao cinema São Luís é um cinema que para mim tem um valor afetivo muito grande vamos aguardar a nova sessão é isso muito bonito essa magia do cinema de eternizar aquele momento de cada ator de cada pessoa da equipe que o cinema eterniza e fica para sempre felicidade plena viva São Luís então viva São Luís e viva o Capivari o Festival Pernambuco nação cultural e o Fórum Regional de Cultura percorreram as 12 regiões do Estado colhendo a opinião dos produtores culturais e levando diversão e ar Nos últimos três anos muita coisa mudou na forma como o poder público passou a tratar a cultura do Estado passou da distribuição pontual de recursos para a democratização do acesso aos investimentos através de editais e serviços oferecidos pela Fundar O Festival tem algumas características muito importantes primeiro que é a congestão segundo que na congestão a gente faz o Fórum Regional de cada uma das 12 regiões do Estado O primeiro Fórum ele conseguiu fazer um mini inventário cultural não vou dizer que perfeito mas conseguiu fazer e a partir de isso aí para um segundo momento nós tivemos o que? Outras fontes de convocação o que a gente chama de agentes multiplicadores A estratégia foi dividida em quatro eixos que foram trabalhados numa frente sistemática de atuação através de fóruns regionais por linguagem e região editais de fomento à produção independente e aos pontos de cultura através do Fundo Cultura em parceria com o governo federal A gente usou o festival como uma ferramenta para que na prática aquele cidadão que está a 600 quilômetros 700 quilômetros do Recife pudesse ver na prática o que estava sendo pensado em uma política de cultura O Pernambuco da Ação Cultural caminha nesse sentido de integrar o Estado de Pernambuco de fazê-lo reconhecer do sentimento de pertencimento Todas as regiões os seis sertões os três agrestes as duas matas estavam devidamente representados Com as novas ações da Fundarp a cultura agora é para todos Nesses últimos três anos milhares de pessoas passaram pelos festivais Nação Cultural e pelos polos nos ciclos culturais espalhados por todo o Estado de Pernambuco As doze regiões recebem também o ciclo carnavalesco o ciclo junino e o ciclo natalino Só aí nesses três ciclos é que a gente consegue enxergar a grandeza a dimensão da diversidade cultural do Estado de Pernambuco Houve importantes avanços nas áreas de formação cidadã e profissionalizante incluindo educação patrimonial Hoje através do portal Nação Cultural muito mais gente conhece as belezas e a diversidade cultural de Pernambuco Uma nação cultural Tem um calendário cultural estabelecido que vai da Mata Norte em março ao sertão do Ararico em dezembro Então são 13 festivais Pernambuco Nação Cultural A gente está trabalhando para que em 2010 a gente consiga fazer tudo que está sendo planejado que já foi planejado e que a gente termine um ano deixando para a sociedade pernambucana esse esse legado Pernambuco Pernambuco Nação Cultural é real e é real porque conseguiu conciliar teoria e prática conseguiu mudar o modelo de planejamento de concepção de política pública em relação à cultura que é quase que inusitado no Estado brasileiro e conseguiu colocar paralelamente a isso aí a prática desse modelo Catarina de Jó agora no TV Nação meu amor meu amado você precisa ser mais ousado tente ao menos uma vez estacionar na vaga da vez não seja um menino malvado não aceite tudo que dão pra você derbe um quarto de cana são coisas pequenas pra te convencer cuscuz com ovo creme cracker é só o que faz o teu sangue ferver mas tente deitar eita DJ Nego não vou não vou negar só pedindo mas quando você me deu fora pensou que eu ia votar por você galego do táxi valeu pela atenção e pela audiência domingo tem mais TV Nação mas você pode assistir o programa também pela internet acesse o endereço tchau gente tchau gente tchau